Sincero Amor Para meu sincero amor Para quem eu sinto paixão Eu dedico com carinho Esta modesta canção Eu vou lhe dizer cantando Entre a voz de meu violão Que estou muito feliz Por ganhar seu coração Nesse meu cantar em luz Pede amor por você, carida Só quanto é meus pelos Seu olhar é minha vida Em meu peito dolorido E eu quero lhe apertar Para nossos corações Prende a frente e calcitar Nesse seu rostinho lido Como louco eu vou beijar Em seu traço, meu beijinho Quero dormir e sonhar Nesse meu cantar em luz Pede amor por você, carida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Eu vou lhe dizer sincera Eu vou lhe dizer Eu vou lhe dizer